Bom dia, nesta manhã às 11 horas a presidenta Dilma Rousseff vai receber no alto desta rampa aqui no Palácio do Planalto o presidente do Paraguai Horácio Cartes. Em seguida, os dois vão ter uma reunião bilateral. Nela devem ser tratados temas da agenda regional, como o retorno do Paraguai ao Mercosul. O país está fora do bloco há cerca de um ano. Também devem ser tratados temas de cooperação técnica entre os dois países e também o desenvolvimento das áreas de fronteira. Horácio Cartes vai ser recebido em um almoço no Palácio do Itamaraty com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E às 3 horas da tarde, com o retorno aqui no Palácio do Planalto, ela vai receber o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.